Olá nação Tricolor! Estou aqui para trazer as últimas notícias do nosso clube do coração. Para se manter sempre informado, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Aqui você terá acesso a conteúdos exclusivos feitos especialmente para você, então não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Com gol do meia, Tricolor derrota o Vasco no Rio de Janeiro e soma primeiros pontos no Brasileirão. Autor do gol da vitória do Bahia sobre o Vasco na última segunda-feira, por 1 a 0, Tassiano foi o melhor jogador do Tricolor na partida disputada em São Januário e válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista para o clube após a partida, o meio-campista disse que o Bahia pode brigar por uma vaga na Libertadores 2024 e projetou casa cheia no próximo duelo do Tricolor, contra o Coritiba, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova. Sim, o pensamento do Bahia é sempre grande. Mas a gente sabe o quanto é difícil. São muitos jogadores chegando. Uma comissão nova também. Mas a gente sabe que no dia a dia todo mundo tem a confiança um no outro para que a gente possa fazer um bom campeonato. Vai ser degrau a degrau. Tenho certeza que juntos podemos conseguir nossos objetivos, garantiu Tassiano. Para conseguir a primeira vitória na série, Tassiano destaca que o Tricolor assimilou e colocou em prática o que foi solicitado pelo técnico Renato Paiva nos treinos antes do duelo com o Vasco. O pensamento positivo e o trabalho forte da semana, o que o Renato passou, a gente conseguiu colocar em prática. Nas duas primeiras rodadas não conseguimos impor nosso ritmo, mas contra o Vasco a gente soube fazer. Tivemos paciência para fazer nosso jogo. Dar os parabéns para o David Duarte, que mostrou a qualidade que ele tem. Temos um grupo muito forte, destacou Tassiano. Ele também agradeceu a torcida Tricolor que compareceu em São Januário para incentivar a luz. Tassiano também acredita que no domingo vai ser casa cheia para que eles possam fazer uma grande partida diante do Curitiba na Arena Fonte Nova. Torcedor, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, até breve com mais notícias do Bahia.